Seja bem-vindo ao Em Foco. Passos Coelho já confirmou notícia avançada pelo Económico. O Governo vai voltar a cortar as imunizações por despedimento. A partir do próximo ano, passam a ser 12 dias por cada ano de trabalho. Despedir vai ficar ainda mais barato para os patrões, segundo um documento do Governo sobre a sexta avaliação ao programa de ajustamento a que o Económico teve acesso. O Executivo vai mesmo avançar para um novo corte das imunizações que passam a ser de 12 dias por cada ano de casa. O Memorando de Entendimento definia que as compensações tinham de ficar ao nível da média europeia e sabia-se que esse valor deveria ficar na casa entre os 8 e 12 dias por cada ano de trabalho. A questão agora é saber quando e como é que estes 12 dias vão entrar em vigor, pois o atual Código do Trabalho tem diferentes regimes desde a última alteração acordada em concertação social. Na melhor das hipóteses, os trabalhadores mais antigos podem ter uma imunização de 30 dias por cada ano de trabalho, com um limite de 12 salários. Já quem tem contratos mais recentes, desde novembro de 2011, conta apenas com 20 dias por cada ano de casa, também com um limite de 12 salários ou pouco mais de 116 mil euros. O Governo pode agora optar por uniformizar todo o regime de compensações ao colocar em vigor mais uma fórmula de cálculo. Passamos à análise com as presenças de Vera Rodrigues e Eduardo Cabrita. Boa tarde, obrigada por estarem aqui connosco. Vou começar por si e perguntar-lhe se esta questão da redução das indenizações para 12 dias vai criar aqui, de alguma forma, mais um desentendimento entre os parceiros sociais. Não, não creio, até porque este ajustamento que se prevê que venha a acontecer para os 12 dias resulta, de alguma forma, daquilo que foi, até o entendimento em termos de concertação social, que foi conseguido entre o Governo e os parceiros sociais no início do ano. E resulta também daquilo que é o Morando de Entendimento, aliás, da sua primeira versão, onde estava escrito explicitamente que o Governo teria como objetivo ou como obrigação fazer um alinhamento dos dias médios ou do nível médio que é praticado na União Europeia em termos do número de dias que estão previstos em termos de indenização, processação de contrato de trabalho. Portanto, não se trata de todo de uma surpresa e, ao nível da concertação social e do compromisso que o Governo fez, o objetivo de se desenvolver um estudo aprofundado que permitisse, de facto, balizar aquilo que seria o patamar de referência em Portugal com aquilo que são os valores médios de compensação na União Europeia e na Zona Euro, é um compromisso que já estava definido previamente. Se nós tomarmos em consideração o valor médio de compensação ao nível dos 27, os valores rondam entre os 6 e os 10 dias. Se considerarmos apenas a Zona Euro, em termos médios, estamos a falar entre 7 e 13 dias. Estava escrito no Morando, na versão mais recente, que este valor se situaria entre os 8 e os 12 dias de compensação. E aquilo que hoje veio ao público e que o Sr. Primeiro-Ministro confirmou é que seria fixado o valor dos 12 dias como patamar de referência. Dizer-lhe também que aquilo que se pretende objetivamente com esta alteração é, de facto, tornar a nossa economia e o nosso mercado de trabalho, neste caso concretamente, mais competitivo e com uma dinâmica que me parece beneficiar essencialmente as pessoas que nesta altura estão à procura de trabalho e que estão desempregadas. O Primeiro-Ministro dizia que a opção pelos 12 dias era um bocadinho também para evitar aqui polémicas. E o PS, na reação, já disse que o número de dias não consta do memorando e que se fala apenas de uma harmonização com a Europa. Pergunto-lhe, então, no entender do Partido Socialista, onde é que se foram buscar estes 12 dias? Bom, acho que estou a falar com o destinatário errado. É, aliás, muito estranho que o Diário Económico saiba mais que os parceiros sociais, saiba mais que o maior partido da oposição, provando mais uma vez que o Governo é o principal fator de instabilidade social neste momento em Portugal, e é uma entidade que, embrulhada naquilo que são já quase três meses, desde o fatídico 7 de setembro, quase três meses de completo perda de relação com os parceiros sociais, incapaz de valorar algo que é fundamental, que é a criação de regras de segurança que permita quer aos empresários, quer aos trabalhadores saber quais são as regras do jogo e, por outro lado, valorar aquilo que é, que se pretendia que fosse uma diferença do caso português, isto é, uma corresponsabilização alargada sobre aquilo que são as regras definidas no nosso Memorando de Entendimento. Eu, de facto, ainda agora, em última hora, podia ter visto mal, trago aqui as seis versões do Memorando, pintada por a última, a sexta, a sétima, a resultante da sexta avaliação ainda é secreta, portanto, apesar de ter sido anunciada há quase um mês pelo senhor Ministro das Finanças como um grande sucesso, é secreto, não há nenhum texto conhecido e o Diário Económico refere que isto resultaria da sexta avaliação de documentos que nem o FMI, nem a Comissão Europeia, até ao momento divulgou. Aliás, funciono com as versões inglesas, já desisti de procurar versões portuguesas antes da avaliação seguinte. Mas repara o seguinte, nós fizemos uma redução de 30 para 20 dias do referencial de indenização para despedimento que entrou em vigor em novembro de 2011. Aí o Governo violou o Memorando porque não foi capaz de fazer coincidir essa alteração de regras com a entrada em vigor do Fundo de Compensação. Disse que o Fundo de Compensação era difícil, tinha ainda de ser estudado e que obviamente era a contrapartida, o diálogo social, bem, não pode ser um diálogo social unilateral em que um lado só ganha e outro só perde. Mas agora a partida com estes 12 dias será ao mesmo tempo o Fundo de Compensação. Não sei, não sei, não sei, o espantoso Ministro Alvaro Santos Pereira vem dizer que agora talvez, bom, sendo que ninguém conhece as regras de que eu procurei 6 versões do Memorando e não encontrei cá nenhuma referência há 12 dias. E acha que ainda não está tudo preparado para que esse fundo também comece no artigo, ainda por cima já para o ano? Não sei, os 20 dias estão em vigor há um ano e o Governo, incompetente, não cumpriu o Memorando ainda, isto é, não conseguiu sequer, e este mais, neste ano, no início do ano, enfim, eu valorei aqui várias vezes a importância desse acordo, foi celebrado um acordo de concertação social alargado. Bom, o que significou uma prova de grande vontade de concertação e diria mesmo uma manifestação patriótica por parte sobretudo da UGT? que tem aí um quadro complexo de explicação dos compromissos que assumiu. Não é legítimo ser o Governo aqui um fator de instabilidade, como tem sido, como foi na taxa social única, como foi no corte dos subsídios de desemprego, como foi nas regras e, portanto, não só o diálogo com os parceiros sociais e algo inexistente. Como esta ideia de aproximação aos média europeia é, em regra, uma fraude, porque é falado com uma visão que toma em conta alguns países, sobretudo países vítimas de políticas de liberalismo selvagem, aos países comunistas, que têm valores muito baixos, que têm valores muito baixos de indenização e que aqui desvirtuam, por exemplo, o que está a provocar grande conflitualidade em Espanha é a redução de 45 para 30 dias, isto é, dentro daquilo que são mercados mais próximos, aliás, hoje somos francamente competitivos. Se falar com os empresários, não são as regras de despedimento, que hoje são vistas como um problema quando temos quase mais de 16% de desemprego. Quando fecham empresas como nunca, aquilo que os empresários veem como problemas são é a incapacidade de fazer, de cumprir atempadamente. Olha, é não a existência de um sistema de IVA de caixa para as pequenas empresas, é a demora da justiça, é a instabilidade do sistema fiscal. Ninguém fala desta ideia de que indemnizar mais barato para despedir mais seja um fator de competitividade e é mesmo socialmente perverso que com o desemprego acima dos 16% seja esta a prioridade do Governo. Até porque agora as contas vão ser um bocadinho mais complicadas de fazer, porque temos aqui três componentes a analisar quando uma pessoa é despedida, a parte dos 30 dias, a parte dos 20 e a parte dos 12. Não vai ser fácil de fazer estas contas e se calhar um MBA de despedimento. E se calhar um patrão que não seja tão sério pode ter aqui se calhar alguma vontade de pagar menos a indemnização que o trabalhador mereceria e teria direito e se calhar o trabalhador também não vai notar, porque de facto isto vai ser preciso aqui muita ginástica. Bom, eu acho que nesta altura nós estamos um pouco no campo da especulação, por de facto. A notícia veio ao público hoje, muito embora não seja nada comparado com o que foi a polémica, por exemplo, da TSU. Não é verdade. Aliás, como disse no início, aquilo que é este regime resulta do próprio compromisso para a competitividade e emprego que foi negociado entre o Governo e os parceiros sociais. Não é uma surpresa e o estudo que faz a análise e a comparação com os regimes da União Europeia estava definido como sendo necessário, como sendo útil e como sendo um objetivo a concretizar, concordado e conciliado entre ambas as partes. Depois dizer que, de facto, ainda está por definir como é que funcionará esse regime de aplicabilidade. O Sr. Primeiro-Ministro também disse justamente que esse novo regime teria que coincidir a sua implementação também com a criação do fundo em que as empresas vão com o problema e estar, mas é uma questão que, de facto, ainda vai ter que ser clarificada. E, portanto, neste ponto, o que nós entendemos é se há uma necessidade de flexibilizar o funcionamento do mercado de trabalho, se há uma necessidade de ter uma legislação laboral que promova a criação de novas oportunidades. Mas qual é a necessidade? Quem é que exige? Se nós entendemos que... Nem os empresários a exigem hoje. Repara uma coisa, com a taxa de desemprego que nós temos, nomeadamente, a chamada taxa de desemprego jovem que ronda os 39%, eu penso que a resposta que o Governo e a resposta que o país tem que dar é ter uma legislação que ajude a que seja mais fácil contratar, ou seja, que seja menos arriscado, ou que seja, digamos assim, mais flexível fazer a contratação de pessoas. As pessoas que estão desempregadas, os jovens que hoje não conseguem encontrar uma primeira oportunidade de emprego, não estão preocupados com aquilo que será o seu nível de indemnização se daqui a dois anos forem despedidos. Estão preocupados em encontrar emprego, em ter trabalho. E eu penso que é essa resposta, digamos assim, que o Governo deve responder. Depois também é contrário um pouco aquilo que o Sr. Eduardo Quebrita disse relativamente ao ponto de comparação. Se nós fizermos uma análise daquilo que são os dias de compensação no caso de seção, por exemplo, de contratos com 4 anos de antiguidade ou com 20 anos de antiguidade, os casos onde os dias ou o nível de compensação é mais baixo não é exatamente nos países que tiveram regimes comunistas. Aliás, como poderemos ver, nomeadamente aqui por estes gráficos, Portugal tem esta faixa aqui mais elevada e os países onde as compensações são mais baixas, estamos a falar de países como a Finlândia, a Dinamarca ou a Suécia. Isto quer no caso dos 4 anos, quer no caso... Mas aí chega a uma questão que eu também queria referir. É que há alguns países onde não há esta indemnização. Porquê? Porque há outras formas de proteção social que são consideradas ou substitutivas ou complementares. Ou seja, do nosso ponto de vista, tendo em conta aquela que é a realidade do mercado de trabalho em Portugal, é mais importante que nós criemos mecanismos que criem novos postos de trabalho do que protegermos, e não estão em casa os direitos das pessoas que já estão a trabalhar, que têm contratos em vigor, cujas indemnizações não são afetadas em relação ao tempo que já trabalharam. É mais importante que consigamos ter uma legislação mais flexível do que estejamos a existir num modelo que, pelo que vemos e pelos números e por aquilo que os resultados que temos, nomeadamente a nível de desemprego, não nos satisfazem e não nos dão a resposta, nomeadamente para as novas gerações. Bom, eu acho que o modelo está à vista. Quando o memorando foi assinado, o desemprego era 12%, está em 16,5% e vai continuar a subir. Eu gostaria, aliás, que o governo se preocupasse mais com outra página do Diário Económico, em que aí podia ter boas respostas, que essas sim interessam aos empresários. Numa outra página, ao qual o governo não ligou a atenção, diz-se que vai começar a ser devolvido, está já a ser preparado como será devolvido os 7.500 mil milhões de euros não utilizados da recapitalização da banca. Ora bem, Portugal está a pagar juros por esses fundos, esses fundos não estão a ser utilizados. Há uma preocupação, ainda o Ministro das Finanças disse recentemente no debate orçamental que não, isso não se podia tocar, porque, bem, poderia vir a ser necessário. Bom, e de facto, essas é que são propostas concretas, que vão ao encontro daquilo que querem os empresários, daquilo que querem aqueles que querem criar emprego e que, neste ambiente depressivo, ainda ousam ter iniciativa, é que esses recursos que estão disponíveis, pelos quais estamos todos a pagar e que têm a ver com o programa de apoio à economia portuguesa, possam ser utilizadas para financiamento das empresas, seletivamente. Escolha-se as áreas de maior tecnologia, de maior inovação, de maior criação de emprego, de maior capacidade exportadora. O Partido Socialista tem aí toda a abertura para que sejamos seletivos na determinação de quais seriam os destinatários de esse apoio àquilo que é hoje a maior dificuldade. A dificuldade das empresas está no financiamento, não vejo nenhuma associação paternal preocupada com o regime de trabalho. Aliás, esta flexibilização... A CCP hoje também disse isso, que não era este o melhor problema das empresas. Não está preocupada, esta é, este inser-se naquela linha de pau-mandado que caracteriza Passos Coelho e Vítor Gaspar, de pau-mandado do pior experimentalismo social a que Portugal está votado, isto é, um primeiro-ministro e um ministro das finanças. Que, até ao Presidente da República, ter uma palavra de bom senso, se colocaram completamente de fora daquilo que era a possibilidade de aproveitar condições de maior flexibilidade que foram abertas no quadro europeu. E que estão aqui a repetir, eu diria que a lógica da engenharia social da TSU... Nós hoje tivemos também o chefe da missão para Portugal a dizer que não seria muito bom, o chefe da missão do FMI para Portugal a dizer que também não seria muito bom pedir as mesmas condições para evitar... Pois, mas sabe, é que na sexta avaliação não foi Portugal que reprovou. Os portugueses foram aprovados. Os portugueses foram reconhecidos a sua capacidade de cumprir medidas difíceis. Isso foi... isso resulta da sexta avaliação. Quem chumbou na sexta avaliação foi a Troika. E esse funcionário do FMI, que reiteradamente expressa posições, aliás, de algum modo, por vezes pouco convergentes com a diretora-geral do FMI, bom, aquilo que expressa aqui é uma posição que... Bem, contra a qual o governo português tem de se bater. Bem, como o governo irlandês se bateu quando defendeu a competitividade fiscal como um elemento fundamental da recuperação da Irlanda. E o problema vai sempre dar ao mesmo. É que nós, em Portugal, temos uma situação muito difícil. Temos condições únicas para um consenso político e social alargado. Temos parceiros sociais com o sentido de responsabilidade da UGT e das associações patronais que foram na questão da TSU estão a ser aqui prova de um grande bom senso. Temos um Partido Socialista que honra os seus compromissos. É surpreendido por sucessivas revisões. Bom, mas temos um Ministro das Finanças, que não é o nosso representante em Bruxelas. É o porta-voz de Frankfurt em Lisboa. Bem, neste ponto, pergunto-lhe exatamente se, de facto, o governo não está aqui a deixar de lado um pouco os parceiros sociais e também que o Partido Socialista é para aqui de encontrar. Não, não está o Partido Socialista, tem estado sempre de lado. E deixe-me recuar justamente no ponto que o Eduardo Cabrita referiu relativamente aos 12 mil milhões de euros que foram negociados com o objetivo de recapitalização da banca. Como sabe, e muito bem, por sucessivas vezes, quer da parte da Troika, quer da parte do Sr. Ministro das Finanças, foi referido o facto de que esses 12 mil milhões de euros não eram supostos, ou não estão autorizados para serem utilizados noutro fim que não na recapitalização da banca. Esta questão da devolução dos 12 mil milhões de euros, da parte dos 12 mil milhões de euros que não venha a ser utilizada, é cara ao CDS. Aliás, na própria discussão do Orçamento do Estado, eu mesmo tive a oportunidade de perguntar ao Sr. Ministro das Finanças sobre a possibilidade de, efetivamente, devolvermos a parte que não viesse a ser necessária, que não viesse a ser utilizada por parte da banca portuguesa, com o objetivo, precisamente, de abater o montante que viesse a ser devolvido ao total da dívida e dos juros e das comissões que sobre esse montante tivessem que vir a ser pagos. E, portanto, do nosso ponto de vista, tendo em conta este pressuposto e a tónica em que o CDS, na altura, colocou esta hipótese, parece-nos positivo que o Governo esteja a trabalhar nesse sentido, porque isto significa duas coisas. Significa que, efetivamente, vamos conseguir reduzir, diretamente, no montante devolvido, o volume total da dívida. Isso significa também que, aparentemente, não haverá outras instituições financeiras em Portugal a necessitarem desses montantes para fazer a sua recapitalização. Portanto, não nos caso a estranheza e, do nosso ponto de vista, é positivo que assim seja, se assumirmos e partirmos do pressuposto, como já bem é conhecido, de que esse montante não é negociável, nem é utilizável. Os 12 mil milhões de euros da banca estão incluídos nos 68 mil milhões do empréstimo com a Troika. E, portanto, o montante que pudermos aqui devolver, do nosso ponto de vista, será certamente positivo. Repare, isto é contraditório, quando por vezes se dizem alguns à direita que o Morando não considerou algumas necessidades de financiamento e, portanto, o valor não é todo aquilo que seria necessário. Nós não estamos querendo... E, normalmente, o que aparece aqui é a referência aos déficits de financiamento do setor empresarial de Estado. Mas nem é isso que eu estou a colocar. O que estou aqui a colocar é a necessidade de financiamento de empresas, fundamentalmente do setor privado, que estejam disponíveis nesta altura, bom, para criar emprego, para investir, bom, e não aquilo que temos, que é um processo de aprofundamento da recessão, tanto mais grave quanto aquilo que vinha detrás, ainda dos governos do Partido Socialista, fruto de uma estratégia muito ativa de diversificação de mercados, que era o papel, um desempenho muito positivo das exportações, bom, está-se a esgotar. Está-se a esgotar, em parte, fruto da recessão global europeia, em fruto, parte, da incapacidade do governo que aprofunda a crise e que nos leva a uma espiral recessiva. Meus senhores, muito obrigada pela vossa presença neste Enfoco, que chega ao fim. Boa tarde.